Breu total, as únicas luzes que vocês conseguem enxergar nessa escuridão, verdade seja dita, são gato, ligações clandestinas. Agora eu vou pedir para o nosso cinegrafista André Lacerda ligar a luz da câmera, obrigado, que é com essa luz artificial que nós vamos mostrar a realidade dos moradores aqui do residencial Terra Bela 2, em Senador Canedo. Um noteamento com mais de 100 famílias que vivem nessa situação aqui, uma escuridão, a terra é bela porque literalmente é o chão de terra batida, não tem asfalto, mas não tem nada de bonito nisso. E a população daqui, olha, se reuniu para reivindicar sobre luz, asfalto, um matagal também que está alto, risco de assalto. Eu estou aqui com o David da Silva, que está vendo que tem poche, tem fio, mas vocês precisam ter gato, vocês admitem para poder viver nessas condições em lotes que vocês compraram? Com certeza. E as nossas questões são as seguintes, nós estamos aqui revoltados, porque desde quando moramos aqui, desde quando surgiu esse loteamento, nunca houve iluminação pública. E detalhe, temos papel, temos prova de que a Enel está cobrando, juntamente com a prefeitura, o custo de iluminação pública, cobrando uma coisa que nunca existiu. Tem quanto tempo esse loteamento? Você mora aqui, por exemplo? Eu moro aqui aproximadamente há uns seis meses. A gente vai detalhar a situação agora da família do seu Francisco, que mora aqui há dois anos. Eles compraram um lote por 20 anos de prestação, cada mês 473 reais, com a promessa de toda a infraestrutura que um condomínio teria, um loteamento. Como é que é viver esses dois anos aqui, sem luz, só no gato? Ué, não é fácil não, é difícil, porque todo dia a gente chega em casa e fica preocupado até quando vai dando cinco e cinco horas, das seis horas em diante, quando escurece, muitas vezes a gente chega em casa e já acabou, não tem energia. Aí nós temos que ir três quadras acima para poder conseguir trazer essa energia lá da primeira quadra, né? Aí no caso aqui, até para poder conseguir trazer essa energia, nós tivemos que associar, comprar os fios, para poder conseguir ligar lá nesse fio lá em cima, fazer esse gato lá em cima e trazer. Quer dizer, a população nem quer fazer uma ligação clandestina. A esposa dele, a dona Maria Rita, está grávida. Muito mesmo. E eu fico imaginando para a senhora, para uma hora de fazer pré-natal, até levar criança na escola, quando antes da pandemia. Como é que é, assim, estar com essa infraestrutura prometida? É meio complicado, até porque a gente trabalha, né? Tanto eu quanto ele, a gente sai cedo de casa. Sai às seis e meia, sete horas, está saindo, para chegar às cinco, cinco e meia. Aí muitas vezes chega e não tem energia. Outra preocupação aqui é que tem muitos terrenos baldios com mato alto, que chega a passar dos dois metros de altura nesse aqui atrás. Tem outros em volta. Isso causa um certo risco, uma insegurança para moradores que precisam passar ainda mais nesse breu. A Geisa, por exemplo, tem 18 anos. Antes da pandemia, ela estava frequentando a escola à noite, saindo às seis da noite, voltando quase uma hora da manhã, passando aqui por esse lugar ermo e com medo, né, Geisa? Com medo. Teve um dia que eu levei meu celular, o homem foi perguntar para mim, ele estava querendo me assaltar. Se não fosse o vizinho aqui, ele tinha me assaltado. E o homem disse, não passa aqui, e também para me pegar água, mas minha mãe, minha irmã, a gente tem que acordar à meia-noite, porque a bomba não puxa, tem que pegar no carrinho de mão da vizinha, que a gente ajudou ela a cavar a cisterna, para poder dar água para nós, e dar água vem barrenta, não tem como beber. A gente que trabalha aqui, sai às cinco horas da manhã para trabalhar, chega aí às sete da noite, nesse breu que está aí, aqui na minha casa mesmo, quando eu estava construindo, o cara entrou aqui, pegou minhas ferramentas todas, né, e aí, está perigoso demais, já tem, desde setembro que eu moro aqui, e nunca vi uma viatura da polícia aqui dentro. Tem um carro que olha aqui, mas olha os materiais da imobiliária, esses fios aí, e a gente está vivendo aqui desse jeito. Esse gato aí não funciona nada, não liga geladeira, não liga ventilador, mal as luzes ligam. Mas você está com uma pasta na mão aí, que ele mostra o IPTU. Está cobrando, como está no papel, está cobrando o ITPU, está cobrando iluminação pública, sendo que a gente nunca teve isso aqui, né. E como o gato não funciona na nossa geladeira, nós temos que estar aí, todos os dias, comprando carne, porque não podemos conservar, não funciona. Não funciona a geladeira por causa da intensidade, da energia? Isso, isso, é muito fraca. Aí, todo dia, a gente tem que estar no mercado comprando a nossa misturinha, né, e correndo o risco de trazer o coronavírus para nossas famílias. Eu mesmo tenho uma mulher grávida em casa, com sete meses. Vários vizinhos aqui têm crianças recém-nascidas, mulher grávida do nosso lado também, então a gente está aí nessas promessas deles, né. Olha, como eu já falei, são mais de cem famílias que vivem aqui no residencial Terra Bela 2. Eles estimam que sejam mais de 500 pessoas que vivem essa mesma situação. O Gleison é mais uma família que está cansada dessa falta de estrutura, que não foi o que prometeram. Qual que é a reivindicação de vocês? O que vocês querem que seja feito, Gleison? Sim, a gente queremos a energia, eles ligam a energia, né, ligam, estalam água para a gente aí, né, que é o necessário.